Tô aqui com os policiais, eu não vi os camaradas. Não morreu ninguém não, foi um acidente. Parabéns aí, quebrou tudo. Aqui não sei de quem não, esse policial que sabe é que eu tô assumindo a ocorrência aqui. Isso é um cara que dá conselho né, tá conselho. Mas o cara não pega, quem pega não sei, pega aí. Eu falei pela forma de ver, mas vamos devagar, devagar que não é cheio. Quebrou o parabriso e amassou. Você é casado? Eu sou casado, sou casado. E uma mulher que eu tô conversando agora. Mas ela tá vindo? Qual é a profissão? Não, ela não tem que ir. Tá vindo mais ouro. Tá vindo mais ouro. Tá vindo mais ouro. Tá vindo mais ouro. Sugerindo que o cara tem mais profissão, bota no lavador. É... Eu bati o carro. Tem que tocar no topinho. Você tá vindo mais ouro aqui. Pode me mandar vir buscar a nossa. São endereço? São endereço. São bem. Casa. Qual é a rua? Rua. No meio não é a principal. É Rua Pedro Rama, e é o nome da casa que é. É a rua principal direto. 375 é o nome da casa. Só o vento, né? É. Não sei os policial que tá aqui, que praticam seus responsáveis, hein? Eles que decidem. Quando decidem é isso. Eu vou o quê? Só pra guardar, né? É, mas o dedo, o carro é o carro, né? É, mas o dedo, o carro é o carro, né? Mas o dedo, o carro é o carro, né? É, então, é. É, mas o carro é o carro, né? É, mas o carro é o carro, né? É, mas o carro é o carro. É, mas o carro é o carro. É, mas o carro é o carro, né?